Música Mas enfim, pra quem não sabe, design de interação na prática é mais ou menos o que o pessoal chama de user experience, em outras línguas mais rebuscadas. E a minha especialidade é o que eu faço há alguns anos. É o que eu faço há alguns anos. Então eu me dediquei bastante a trabalhar especificamente com o produto, o desenvolvimento do produto, como o produto funciona, enfim. Se o botão tem que ser amarelo, verde, azul, vermelho, se ele tem que ficar na direita ou na esquerda, se a marca tem que ficar na direita ou na esquerda, na direita ocidental, oriental. Essas coisas todas que alguns de vocês já devem saber. Mas enfim, que tudo está diretamente relacionado, no final das contas, a como você apresenta a experiência dentro do seu serviço, do seu produto para os seus clientes. Se eles se sentem confortáveis ali, se eles conseguem fazer o que eles precisam fazer ali sem precisar de pedir ajuda para vocês. Enfim, e tudo isso, de certa maneira, direta ou indiretamente, também está relacionado com esse estilo de crescimento, que o pessoal chama de Growth Pack. E eu percebi, nessas trajetórias, desde a Cibagai, que ir lá na Suíça, depois na Xerox, na Lado de Teste, na Novo Cipro, em todos esses cases que eu contei aqui, uma das coisas que normalmente levam a empresa a não ir para frente é a falta de dinheiro. Na verdade, eu estou aqui mais para falar, acho que, do potencial, da análise do potencial financeiro da empresa de vocês. Aí a gente tem aí viabilidade econômica, comercial, financeira, enfim, eu não sei qual é o significado, ou quando se usa financeiro, diferente de econômico, etc. Então, eu estou aqui para falar o seguinte, interessa o lado do cliente e o lado de vocês. E a relação é entre esses dois lados. São duas perguntinhas importantes aqui. A conta fecha? Se paga? Então, primeiro, a conta fechar é meio óbvio, se o saldo não for positivo, não faz sentido. Mas não necessariamente o saldo ser positivo é suficiente, porque existe um custo de oportunidade, um custo de capital, existe muita coisa envolvida aqui que precisa ser remunerada. Então, não é simplesmente a conta fechar. Esse se paga aqui, às vezes, é muito mais importante do que a conta em si fechar. Fatos que mudam a realidade do faturamento da sua empresa, tá? E que são os fundamentos das suas projeções financeiras. Então, assim, na hora de fazer as premissas, antes de chegar nos números, os fatos têm que estar muito bem fundamentados dentro da empresa de vocês. Nós começamos a ter um certo problema, não é? Se um está querendo mais e o outro também está querendo mais, a negociação começa a ficar desequilibrada, porque eu quero cada vez mais, você também quer cada vez mais? Como é que essa conta vai fechar? Então, existem passos importantes a desenvolver quando a gente fala em negociação. E aí, eu quis aqui, igual eu falei, isso aqui não é uma palestra motivacional, né? Ou de autoajuda, mas eu trouxe alguns passos que esses toques que eu vou dando para vocês, é importante vocês levarem isso para toda vez que vocês forem negociar, tá? Então, o primeiro deles, vocês acham que tem que ter humildade numa negociação? Bom, como o dinheiro é de graça, o recurso não é repulsável, é uma disputa. Às vezes, uma disputa muito intensa. Dependendo da linha, você tem uma média de 100 projetos inscritos para cada um foi aprovado. Então, a disputa é muito grande. Impacto tecnológico, você está desenvolvendo uma inovação, impacto científico, impacto social, impacto econômico, geração de emprego, geração de renda, a possibilidade de transformar uma realidade local. Tudo isso é pesado quando você elabora e submete um projeto para a captação de recursos não reembolsados. Como não existe a necessidade de você devolver o dinheiro, o controle sobre o que você faz com ele é extremamente rigoroso. Porque o recurso sistema investidor veio no final. Você tem várias formas de financiar teu negócio. Você pode financiar teu negócio... Aliás, a primeira coisa, assim, é tentar não precisar de dinheiro. Então, essa é uma boa forma de financiar teu negócio. Como é que você se estrutura de uma forma que você precisa de pouquíssimo dinheiro. Se lá fora você tem que ser lindo, aqui no Brasil você tem que ser faquir. Mas é mesmo, é verdade. Porque aqui o jogo é o mais difícil. Então, se você consegue estruturar de uma forma que você precisa de pouquíssimo dinheiro para fazer o resultado, maravilha! Tchau! 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 Tchau!